Este acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira em Pato Branco, entre as ruas Tapir e Tocantins. Este creta acabou colidindo contra uma moça de 19 anos que atravessava a rua quando recebeu o impacto deste veículo. Ela foi atendida pelos profissionais do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco com ferimentos leves.